Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vlog aqui no canal, tá? Seja muito bem-vindo quem é novo por aqui e os que estão na casa já sejam muito bem-vindos também. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, se comenta, ativa o sininho e não esquece de deixar o like, tá bom? O vídeo de hoje é de compras do mês, gente. Eu sempre compro, geralmente, no final do mês eu já compro pro outro mês. Que dura certinho um mês as compras aqui pra casa. Esse mês a gente teve que, né, como fala? Espremer o máximo do orçamento pra poder entrar no orçamento. Lembrando que eu fui no mercado, gente, eu fui de Uber, tá? Meu esposo tá isolado, como eu já tinha falado pra vocês. Usei máscara, coloco em gel toda hora, porque não tinha quem fizesse a compra do mês pra mim. E às vezes acaba ficando mais estressante eu passar pra outra pessoa fazer a compra, porque às vezes a pessoa vai ficar tendo dúvida, vai ficar me ligando, essas coisas. Então ia demorar mais, ia ser mais estressante. Então eu resolvi ir mesmo logo, rapidão. Gastei cerca de uma hora pra fazer a compra. Fui no mercado aqui perto de casa mesmo, no Pontel 2, que fica ali na Rua Major Osvaldo Esteve, 171, São Cristóvão, tá bom? E as coisas lá são caras, sim. Compensa ir no atacadão, mas no momento que a gente tá, a gente não pode ficar saindo, não pode ir no atacadão, porque o atacadão é pior ainda, que tem que pegar fila pra entrar, fila no caixa, é bem mais muvuca. E também eu só compro carne lá, porque lá eu acho o lugar melhor, as carnes são boas e é mais em conta do que o mercado perto de casa. Então agora eu vou mostrar pra vocês, e aí eu tô higienizando e colocando numa mesa, tá bom? Já desilizei o açúcar, o arroz, aí tá as compras do mês. Então eu comprei tudo, tudo, tudo assim, faltou só o leite do Arthur e o Cuíque, mas o leite, gente, tava R$4,00, não entrava no orçamento, R$4,00 o leite. Então eu tô esperando aparecer promoção, a moça falou que quarta-feira provavelmente entra promoção o leite. Então o leite é mais fácil de eu pedir pra alguém comprar pra mim, rapidão, né? Ou lá no dia, por cento, que às vezes entra promoção do leite, que às vezes tá R$2,98, R$2,89. Ainda tem alguns litros, né, que eu comprei, acho que foi quinta-feira eu comprei uma caixa de leite, gente, que meu irmão foi até no mercado pra mim, comprou a caixa de leite pra mim, mas vai muito leite, o Arthur tá mamando pra esse bezerro. Então uma coisa que vai muito é leite, graças a Deus que ele saiu da fralda, gente. Então os mais ou menos R$200,00 de fralda por mês, esses já são eliminados, a gente compra um pacote já, um pacote só dura o mês todo de fralda. Então tem ainda algumas fraldas, eu só vou comprar se acabar, mas se eu conseguir já tirar a fralda dele noturno, eu não vou comprar mais. Ou só pra sair, né, gente, que quando sair tem que levar a fralda pra criança, né? Ou qualquer coisa eu coloco de pano, vamos ver, né? Vamos ver conforme o orçamento vai dando, a gente vai se virando, né? As comprinhas, gente, eu fiz com o primeiro pagamento do YouTube, que eu já falei aqui no canal. E uma coisa que eu achei um absurdo, gente, lembra que eu falei pra vocês que caíram R$480,00 na conta? Só que desses R$480,00, R$115,00 o banco tirou de taxa de câmbio. Eles depositaram o valor cheio, depois retiraram a taxa de câmbio e foi R$115,00, vocês que têm dúvida aí quando for receber, foi R$115,00 a taxa de câmbio do Banco Itaú. Eu achei caro, caso você já receba pelo YouTube, tem outro banco e a taxa é menor, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, tá? A coisa eu mudo de banco. Mas aí, pelo menos, deu pra fazer essa comprinha do mês, graças a Deus, né? Que Deus abençoe nossas compras, que dura o mês todo. Assim como deu mês passado, eu fiz compras também dia 21, de mistura, deu pro mês todo certinho. E essa daqui é geral, espero que dê pro mês todo. Em nome de Jesus, até de limpeza eu comprei. Então, eu vou mostrar pra vocês aos poucos. Eu só vou começar aqui pelas comprinhas, ó. Já higienizei tudo com álcool, passei álcool tudo. É no saquinho das frutas, depois eu vou higienizar as frutas, né? Com água sanitária e colocar na fruteira. Vamos começar pelas frutas, que essas, como não tem valores, eu vou olhar pela notinha, tá bom? Ó, a laranja eu paguei R$3,66, nessa quantidade aqui. Aí, tomate, eu comprei quatro tomates, deu R$1,41. Batata, R$3,73. Beterraba, R$0,55. Comprei duas beterrabas só pra fazer suco com a área de beterraba, que tô dando assim pro Arthur, porque ele não gosta da beterraba in natura, digamos assim. Então, eu tô fazendo suco com elas, tá? Maçã, R$3,90. Duas maçãs que o Arthurzinho gosta, mas pra ele mesmo, né, gente? Porque ele não tem que economizar. O alho deu R$7,93. Ó, essa quantidade de alho. Eu tiro um por um, gente, o alho. Já coloca aqui, porque tem que pagar pelo que você come, que às vezes você pega uma cabeça e tá tudo estragado. Então, o alho assim, pego agora assim. Deu R$3,90 o alho. R$3,90 não. R$7,93 o alho. Peguei um pimentão, deu R$0,90. E agora a gente vai pra mistura. Ó, mistura aqui, gente, dura um mês. Aqui em casa a gente não come muito carne. O Arthur também, às vezes, não gosta muito. Ele gosta mais quando eu faço... Eu percebi, quando eu faço trogonofe de frango, ele gosta. Eu pico bem pequenininho assim. E carne moída, quando eu faço um purêzinho, salsicha também, ele ama salsicha. Eu evito, mas faz o quê, né? Então, vamos lá. Eu comprei, gente, acho que é a primeira vez que vocês vêm na minha compra, eu comprei filé de berluza, gente. R$13,68, deu R$528 gramas. Eu comia muito lá embaixo, quando eu morava com as minhas irmãs lá, porque minhas irmãs que faziam, eu comia lá. Porque eu não sei fazer direito o peixe, então... Mas agora eu vou começar a fazer porque eu... Deu vontade. Então, eu comprei filé de berluza, R$13,68. Comprei esse bacon aqui, ó, já vem tudo picadinho. Eu vou separar nos potinhos pra... Utilizando aos poucos, né? Porque eu uso no feijão e uso pra fazer caldo, essas coisas. Tá R$15,73. Foca a câmera. Ó, R$15,73. Deu R$478 gramas. Duas linguiças calabresa. R$10,9. Peito de frango, eu peguei só um quilo de filé de frango, né? É R$13,29. Que é o separatudinho no tapoer, bonitinho no congelador, porque aí durou o mês todo. Carne moída, eu peguei... Era 500 gramas, né? Deu 666 gramas. R$12,65. Linguiça sadia. Né? Linguiça, R$6,78. Eu peguei também só 500 gramas. Deu uma diminuída do mês passado pra esse mês. Salsicha também, eu peguei só 500 gramas. Deu R$7,10. Da sadia, gente. Eu só gosto dessa daqui. Porque uma vez eu comprei da outra. Foi um parto pra comer. Porque tava um gosto muito ruim. Essa daqui é muito gostosa, da sadia. É mais cara, mas é bom. Aí, carne vermelha, eu comprei coxão mole pra bife. R$20,77. Isso que só deu 742 gramas, gente. Carne vermelha tá muito cara. Comprei uma coisa bem pouquinha. Só pra mim mesmo. Que eu e o Arthur que gosta, né? De tulipa, sabe? Feito frango passarinho. R$6,60. Porque eu faço frango passarinho com frango, né? Sem osso. Que aqui em casa ninguém gosta de osso. Mas assim eu amo. Quando fica fritinho assim, ó. Essa aqui já vem temperada. Então, paguei R$6,60. Ah, eu esqueci de comprar uma coisa que meu marido queria pra comer esse dia. Que era a panceta. Mas eu esqueci. Nem coloquei na lista. Então, essa parte aqui. Ah, eu comprei hambúrguer também. Ó, esse é hambúrguer de carne bovina. Esse é carne de boi mesmo. Porque um que eu comprei. Que eu já tinha os últimos ali que o Henrique fritou agora pra almoçar. Que é de bovino misturado com frango. Eu gosto de carne, carne, carne. Esse aqui tava R$13,99. E vem 12 unidades. Aí eu comprei um iogurte portuzinho. R$13,99. Aí vamos lá pros mais... A farinha de trigo, gente. Essa é a única mais barata lá. Tava R$2,99. Comprei seis miojos. Esse aqui saiu por R$8,99. Feijão Camil. Deixa eu só ver o preço do feijão. Eu sei que tava em conta, assim, né? Sem conta nada, né, gente? R$7,99. Tava em conta... Mas como a gente teve experiências ruins com os feijões mais baratos. Então a gente tá comprando o que a gente já conhece que é bom. Então Camil, o Nenê, o Pantera é muito bom. Então lá não tinha. Só tinha Camil e as outras marcas que eu não conhecia. Aí eu comprei esse. Tava R$7,99. Comprei dois feijões. O óleo. Cadê o óleo? O óleo tava R$4,29. Esse da Leve. Também achei muito caro. Gente, eu só pagava menos de R$3 no óleo, gente. Não tô aguentando comprar com as coisas tão caras. Mas graças a Deus que Deus dá a quantidade de a gente comprar, né? Pelo menos pra gente se manter. Mas que tá caro, tá. E tá dando raiva até. Tão caro que tá. Aí eu tive que comprar ketchup. Porque aqui em casa a gente gosta muito de batata frita, essas coisas. O ketchup tava R$4,19. E a maionese real, uma R$6,49. Maionese a gente só come essa. Porque na verdade quem come mais é o Henrique. Porque ele gosta de comer pão, bolacha, tudo com maionese. E eu gosto de manteiga, né? Então eu compro manteiga quali. Mas como eu já tenho uma cheia na geladeira, eu não comprei. Eu comprei pão de queijo. Pão de queijo pro Arthurzinho que ele ama. E eu também. Pra mais tarde. R$5,86. Comprei essa pasta aqui de alho, gente. Porque às vezes o alho acaba no meio. E na hora que acabou o alho eu fiz feijão com cebola. Ficou gostosinho. Mas eu amo fazer essas coisas só com alho. Então acabou tudo. Então eu deixei. Falei, vou comprar um desse. Porque vai que acaba. Esse daqui tava R$4,00. Se não me engano. Deixa eu só olhar na nota aqui. R$4,00. R$3,99. Olha o picado. Então eu deixo na geladeira. Esse daqui já vem prontinho pra usar. Comprei três salgadinhos. Pra deixar aí a tarde. Um salgadinho, gente. A gente come durante a semana. Dá pra uns três dias. Porque eu dou bem pouquinho pra tudo. Só quando não tem muita coisa. Tipo, não tem fruta. Essas coisas a gente dá um pouquinho. Mas comprei três. Tava R$1,39 cada um. Comprei queijo parmesão ralado. Tava R$3,99. Ervas finas R$1,99. Comprei esse chamate, gente. Que nosso chás acabou tudo aqui. Só tô tomando aquele chá de seca a barriga, né? Mas aqui lá eu não falo que não é chá, né? Aqui lá é só... É um remédio pra aliviar a ansiedade, emagrecer, ficar com a pele limpia, né? Chá mesmo eu gosto... Esse daqui que eu gosto com açúcar, né? Ó, esse daqui tava R$3,00. Vem 10 saquinhos só. Então, tipo, não deu pra pegar muito porque o orçamento tava bem contado. Mas a gente ama chamate original. Chá de cidreira também. Tô plantando ali na hortinha a cidreira pra ver se massa. Comprei esse pão pra gente. Esse pão tava... Cadê o pão? Ó, gente, o pão. Cadê o pão? Eu sei que tava R$7,00, gente. R$7,00. Vem 10? Deixa eu achar o pão pra vocês aqui na nota. Acho que tava R$6,00 e pouco. Porque ainda eu contei, né? Dei 10 pão. R$5,00 e pouco, gente. R$5,00 e R$4,00 e R$9,00. Esse pão aqui é gostosinho, pão de leite. A gente compra do padeiro, mas... Padeiro, ultimamente, se eu ando andando, você relaxa, não passa. Quando passa, manda esperar, some, depois não volta mais. E aí a gente tá comprando esse daqui. Comprei esse daqui pra casa. E o arroz. Comprei um arroz de 5 quilos. O arroz tava R$15,99. Tá caro, mas Camila tá valendo. E o açúcar tava R$11,99. Esse mirante aqui, ó. Nova marca que tá no mercado. Porque o outro tava R$14,00 e pouco. Então eu comprei já. Já tem um pacote em casa, mas eu sempre gosto de ir. Quando toda vez que compra no mês, desde que tenha um pacote, eu compro um a mais. Pra repor o estoque, né, gente? Porque às vezes vai que alguém pede emprestado, alguma coisa assim. A gente tem pra ajudar também, né? Então foi essa parte aqui das compras. Mas agora eu vou mostrar os produtos de limpeza. Ó, a outra parte aqui. Eu comprei esse papel higiênico aqui, gente. Dei 16 rolos. É meio ralézinho, mas vai pro lixo mesmo. Tava R$6,99. Cadê? Isso, R$6,99. Aí eu comprei esponja pra lava-louça. Tava R$0,99 dessa aqui, brilhos. Comprei Super Bonder. Pra colar uns negócios aqui, que tá precisando colar aqui em casa. Tava R$7,00, Super Bonder. Detergente P. Cadê? Vamos falar. Pra escova de lavar roupa. Tava... Cadê? Desculpa. R$3,39. O sabão em pó de 1kg, gente. Até que tava em copo. R$5,99. Do Ticsin P. Tava em promoção. Comprei também creme dental da Close Up. Esses dois aqui. Tava R$1,89 cada um. R$1,49 prendedor. Que aqui em casa, como eu já me budei, tá precisando, né? Esse desodorante pra mim, que eu tava sem desodorante. Tava usando do marido. Esse aqui tava R$8,99. Comprei o shampoo pra mim também. Que os meus acabos. Os meus de mandioca. Que é muito bom, mas tá caro. O kit é caro, né? Então eu vou voltar a usar os mais barateirinhos mesmo. Tava R$7,00 e pouquinho. A Cândida. Cândida. Ó, o detergente P. Tava R$1,99 cada um. Água sanitária R$4,29. Desinfetante. Eu comprei esse grandão. Tava R$5,00. R$5,29. E um... Ai. Um... Como que chama? Bombril, né? Esponja de lã de aço. Tava baratinho. Deixa eu só ver o preço aqui. Do bombril. Tava R$1,49. Isso mesmo? É. R$1,49. Baratinho, né, gente? Então foi essas comprinhas aqui. De casa. Pra casa. Pro mês todo. Em nome de Jesus. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir. Compartilhar e comentar. E se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem e a determinação. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.